POU PAN SUPLUS DA CAIXA POU PAN SUPLUS POU PAN SUPLUS DA CAIXA POU PAN SUPLUS São as aventuras dos POU PAN SUPLUS Poupi na caixa de caramba o seu futuro POU PAN SUPLUS DA CAIXA POU PAN SUPLUS Econômio e filhares da ver o seu futuro Bapu, sódio, barro, barrico, leo, ginjo, balu e rico As aventuras POU PAN SUPLUS 2 Versão Brasileira, Governo Federal, Brasil